E aí, moçada boa do Brasil e do mundo! Opa, esse suporte, hein? Onde a notícia acontece, com certeza. Tendo o possível seu parceiro de sempre. E no Cavalário aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Se a senhora é junto, eu apoio de vocês. A vocês que chegam no canal, sejam todos muito bem-vindos. Do outro lado da primeira ficha de hoje. De maneira... Ah, bom, isso aqui eu já falei? Não, não falei. Olha só, já está separado, voltei a ficha. É isso aqui, olha só, organização. De maneira inesperada, creio que às 4 horas da tarde adentro, nesse domingo, 4 de fevereiro, 2 de 4, indo e voltando a pé, em minha caminhada para o Parque Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto, Curupira, já havíamos noticiado algo do tipo antes. Nesse dia, ou seja, ontem, esse domingo até então, estava constatado vazamento de esgoto na, próxima ficha, Avenida Doutor Francisco Junqueira, ao lado do viaduto Jandira de Camargo Moquenco, que eu esqueci de colocar na ficha, é o antigo viaduto, que era do presidente José Sarney. Olha só, voltando para a ficha, no sentido para a Avenida Meira Júnior, então, sentido Jardim Independência, não sentido Centro. Detalhes que não tem na ficha, olha só. Meu comentário é exclusivo e se solicita ao órgão responsável por essa área, que deve ser o SAEP, para que faça manutenção objetiva, que seria preventiva, não é preventiva porque já aconteceu, então objetiva para resolver nesse sentido, olha só, que eu coloquei aqui. Já que vazamento de esgoto pode ser outra causa de doenças. Pois é, pessoal. Então, aquela parece enxurrada de água, a modo de dizer, né? Então, você vai atravessar, você tem que desviar de lado, ver se não vê ninguém para não se acidentar ali. Então, muito esgoto sendo levado, tanto subindo a Avenida Meira Júnior, quanto seguindo, por sentido Sumarezinho, Piranga, no caso Centro, até então outros bairros, na Avenida Doutor Francisco Junqueira. E nós já havíamos falado isso, acho que há umas duas ou três semanas atrás, né? O certo é pegar a câmera e filmar. Mas, enfim, então estamos trazendo essa notícia. Esperamos que isso seja resolvido, porque não é possível. Põe a vinheta linda aí, Chiqui na bota, uou!